É o nosso é bom, com ninguém a ver, retornar eu pergunto Oh, 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 na falta de retorno, não for retorno de adentro Não só é bom, o nosso rei ae, não vira um prazer É o nosso é bom, com ninguém a ver, retorno de adentro A portaria é daqui, oh, 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 oh Abertura Amém. Amém. Amém.